Tá, ó, tá virado, né? Tá virado, né? Tá viradinho? Vira pra cá, olha pra mim. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, mano, hoje eu quero mostrar aí uma nova skin que eu comprei. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Paguei caro. Vou ali pegar, já já eu volto rapidinho. E aí, rapaziada, o que vocês acharam, mano? Ah, velho. Sei lá, eu gostei. Vamos ver a ação da rapaziada. Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a tru. Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGO.net. Então, ó, não perca tempo, mano. Não seja burro. CSGO.net, cupom DOG. Cupom que dá 35% de bônus. Sorteio de faca semanalmente, um sorteio mensal. De uma bonita aquecimento de aço, de uma luba aquecimento de aço, de uma cacolidrinha de aquecimento de aço. Ou seja, um kit aquecimento de aço pra um usuário do cupom. Depositou, é só preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, hein? Ainda tem 10 dias pra participar. Capamento de Transforma.net. Capदecimentos de Cristóbal.net. Capementão de ManaVVVvvvvvvvc.! Cap temporais para parar.net. Capementão de ManaVvamvvvv.m. Cap Vitão.net.m Вс Access.net.m�t-maths. занимam o contrôlbem. fat Shadowируs do cupom do cupom.org. Tô gravando, como vai ué, quero saber qual é que é da boa Tô gravando, tá apertado, tem do Thanos, tem do Thanos, tem do Thanos, por favor, tem do Thanos Seu cu Nossa, perfeito Pega uma Beijão Pai, te conheço há muito tempo, você tá comigo desde o início da caminhada Então eu quero te mostrar, mano, a minha nova skin, minha nova aquisição, fechou? E eu quero que você dê a sua opinião sincera e que você fale o que você acha, beleza? Só garanto uma coisa, é uma skin diferenciada e eu te garanto, mano, eu te garanto que você nunca viu nada igual na vida Posso voltar já já? Pode Você tá na guarda mesmo, pai? Tô na guarda, pai Eu só não sei se eu compro essas coisas Eu só não sei exatamente quanto vale, viado O bagulho tem habilidades especiais, inclusive Tem uns bagulho bem louco assim Ah, tô tirando, Paulo, você é louco Tão tirando Essa daqui eu perri fazendo Essa daqui eu perri fazendo, mano Essa eu lembro do perri fazendo, mano Que que é isso, velho? Calma, como é que eu vou achar que eu sei fazer na vida real, mano? Ah, é verdade Nossa, eu sei fazer só tinha essa dança, velho Que que é isso, mano? Tá maluco, vamos ver a reação do Rafaão? Rafaão? Meu Deus do céu. Ó, Rafaão, tá suave? Ah, suave, pai. Ó, fica nesse matinho aqui. Mano, eu vou lá pegar a skin e eu vou dropar nas suas costas. Então, ó, fica olhando naquela direção lá. Fica olhando pra cá, ó. Fica olhando pra cá, beleza? Não vira. Você jura não virar? Juro. Jura mesmo? É uma skin, maluco, que você nunca imagina na vida, velho. Na vida que eu ia ter, mano. Ó, tá virado, né? Vou tomar de jeito. Tá virado, né? Tá viradinho? Vira pra cá, olha pra mim. Olha. Solzinho, viado. Mano, agora eu quero chamar aqueles kid. Que eu não posso entrar no servidor e os caras ficam me chamando de Tana, Nathanael, Tanao. E aí eu vou, mano, propor 5 versus 1. Só que eu vou chegar, mano. Com a manopla e todas as joias do infinito, tio. Sem caô, maluco. Chega daquele jeito, pai. São vocês aí que estão me chamando de Tana ou é... Ou é Miguel do Paulo? O Paulo é que dá ideia, hein? Vocês me enchem o saco todo o vídeo, mano. Me chamam de Tana em todos os vídeos. Eu quero ver esse, mano. Poxa. Ah. Aí, irmão. Aí, ó. Eu tô sentindo uma ironia na sua fala, hein, pai. Tô sentindo uma ironia na sua fala. Não, mas vamos lá, mano. Um X10. Um X10, foda-se. X10. Um X10. Eu quero ver quem que vai aguentar, irmão. O round de faca eu vou tranquilo porque não tem nem o que eu vou fazer, mano. Então pode me matar já no meio, já. Confio, hein. Ah, pode matar. Pode matar. Escolhe CT. Escolhe CT aí. Dá ponto ficar. Vamos ver se vocês sabem segurar o bombe do Tana, não. Coloquei a manopla, parça. Mano. Aqui, ó. Quem vai ser macho de ruxar na B aqui? Ah, não, mano. Tá gravando tudo. Caraca! Quero ver se segurar o Natan, manuco. Oi! Filha da mãe. Ah, dá uma lagadinha mesmo, mano. É normal. A manopla bugando o bagulho. Fala no Thanos. Não vai segurar, pai. Não vão segurar, mano. Caraca, pior que agora o Thanos foi... Ferrou, acho que eu vou ter que usar o Jai da Invisibilidade, mano. Se eu vou ter que usar o Jai da Invisibilidade. Caraca, que engano, mano. Na hora de falar que eu sou o Thanos é fácil, né, mano? Na hora de aguentar o Thanos que é difícil mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Liga aí. Liga a Hornet também que acabou de passar. Liga a Hornet também que acabou de passar. Boa, pai. Mas é isso mesmo. Essa aí é boa mesmo. Meu, meu, meu. Corre. Vai, nem do louco. Corre muito, corre muito. Respeita o Thanos, mano. O Thanos pode ser duro, às vezes. Que isso, velho. E minha desculpa, é difícil jogar em terceira pessoa. Vou tirar a Invisibilidade esse áudio. É mentira. Ó, vou dar uma dica. Parem a mira, mano. Fiquem paradinhos. Tá bugado, né? Pra mim, não tá explotando. Aqui tem 10. Pra mim, eu tô apertando o 3. O filho da mãe falou que ia atirar a Invisibilidade. Dica, nunca confiei no Thanos. Nossa. O cara jogando o Thanos nunca mente. Tá na esquerda, na esquerda. Fica lá. Já esquentou, velho. Fica lá. Fica lá. O cara já deve estar na área, já, velho. Eu vou deixar clicar. Isso eu juro. Fechei. Mano, acabei de comprar a nova DLC aqui, que a Valve lançou, rapaziada. DLC, em parceria com a Marvel, tá ligado? E eu comprei a skin do Thanos. Float 0.007. Por enquanto, é a top 1 mundial, mano. Se vocês forem homens, quero ver os 10 coxando fundo. E eu tiro a Invisibilidade. Sim, bom bebê. Sem Invisibilidade. Ah, eu tô com mal e aí. Tá só no lagar de Deus, cara. Molinho. Não posso. Peraí que o Thanos tá sem vida, mano. Misericórdia. Eu vou voltar pra base, que lá é melhor... Lá é mais seguro, mano. Ai, cara, ele vai voltar na base, ele vai ficar na roupa. Isso. Eu não vou doar. Meu pai amado. Vem fundo, Paulo. Se fome, hein. Pega a sua tropa junto aí. Pega a sua tropa aí, Manu. Vamos no fundo do Thanos. Tá rindo? Caralho, aí vocês fuderam com esse fogo, hein, Manu. Filhas da mãe, tio. Agora eu vou ficar visível pra vocês até o final. Consegue tirar aí pra mim? Eita. Não me matem, não me matem. Não me matem. Não me matem, não me matem. Não me matem, ó. Rapaziada, a bagulha é o seguinte, Manu. É, cara. Não me matem. Ai, cara. Não me matem. Eu não matem. Quem que tá de negueve ali? Ali atrás. Dropa sua porra aqui, rapidão. Não faz isso. Não vou matar, não, não. Ah, não. Cara, agora os caras me atiçaram, Manu. O bem sempre vence, Manu. O bem sempre vence, Manu. O bem sempre vence, mas aí eu tenho que concordar, Manu. Caralho. Mexeu com os vinhos. Mexeu com todo mundo, velho. Thanos só quer salvar o mundo, Manu. Eu vou plantar, eu tô nem aí. Eu vou dar vida nesse comp. Eu vou dar vida. Jogaram muito, jogaram muito, jogaram muito. Essa é só a primeira parte do filme. Quantos caras acham que ganharam do Thanos, tá ligado? Em breve é parte 2. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.